E de novo o Joran, ele fez gol no jogo passado, vem mais um chute forte, golaço! GOOOOOOOL! O Daniel! É dele, Dematé, camisa número 10, você vê no gameplay, encaixou o foguete. A altura esquerda do goleirão, não deu pra ele, fundo da rede, vai sair o branco. O bate e rebate, a bola acaba sobrando pra ele, vinha de frente, Lucas Dematé, venceu o goleirão. Vai atravessar. E o chute forte! GOOOOOOOL! 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 O CVNUG Play, cortou pro meio, o chute forte do Ricardo. Não... Deu pro Luca nesta vez, ohmm1 no placa abricó. Que gol né, que gol importante no final do primeiro tempo, mas jogada individual né? Vai querer dar o bote e a cara... Aí padilha! Vem no pivô, inverte, tenta o chute. Sobra com um Cleitão, bateu e goloco! GOOOOOOOL! E aí, recebeu o Cleitão e a torcida, aplaude, você vê no replay, olha o jeito que pegou o Cleitão Dominou o pé direito, bateu de chapa, colocada, no ângulo, dois, um, branco Perfeito, falou muito bem, tirou a batida forte, aquela cima da defesa Sobra de novo o Andy, vem no pé direito, o Lucão defende de novo, o José está ali Tira de perna esquerda, sobra ainda com o G, está aí o homem, é liso demais, tendo o toque, assiste o gol 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 do Sesc Você vê no replay, eu disse, é liso o homem, passa por um, passa por dois De perna esquerda, tira do Lucão, fundo da rede, 2x2, branco Exatamente, aquilo que eu falei, né O Jardel mexeu suas festas para tentar o gol da vitória É o gol que precisa, esse empate, como já falamos, desclassifica o União, o Sesc vai se classificando E quem sabe fazer um gol no contra-ataque para matar o jogo, é o time de São Cristóvão Vem de novo, o Sesc, o gol 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 O Artilheiro veio para isso, está lá, Padilha, jogada com o lote, chute, você vê aí, sobrou, o lote, mandou para o fundo da rede, entrou agora no chute do Padilha Iluminado, cabeça número 6, 3x2, branco Exatamente